Música Amanhã o ministro da defesa Raul Jungmann vai visitar o município de Tabatinga e a região de fronteira do Amazonas. A viagem vai acontecer depois de uma entrevista coletiva em Brasília em que ele deve informar detalhes sobre a atuação das forças armadas nos presídios brasileiros. A chegada do ministro aqui no estado está prevista para as 3 da tarde horário de Manaus. O ministro vai até o terceiro pelotão de fronteira em Vila Bittencourt na fronteira. Também está prevista a simulação de situações de risco contra criminosos. No fim da tarde o ministro retorna a Tabatinga e visita as instalações do hospital de guarnição do exército. Os alunos das escolas que ficam no entorno da cadeia pública de Manaus estão preocupados com possíveis rebeliões e fugas. Eles organizaram uma campanha na internet contra o funcionamento da cadeia. A segurança continua reforçada no entorno da cadeia e as visitas de familiares suspensas. Ainda não há previsão para a desativação definitiva do prédio. Isso é errado, né? O que lá foi desativado e agora foi ativado de novo, sem segurança, sem nada. Quem estuda ou trabalha no entorno da cadeia está preocupado. Já tinha desativado e não deveria ter trazido para cá porque ainda está nas férias, mas quando começar as férias eu penso no desespero dos pais, das próprias crianças e das pessoas que trabalham aí dentro. A preocupação fez as escolas particulares aqui do entorno e o Instituto Federal do Amazonas lançarem uma campanha contra o funcionamento da cadeia aqui no centro da capital. Uma grande preocupação a reativação da cadeia Raimundo Vidal Pessoa, considerando o fluxo de pessoas, de alunos de 12, 13 anos diariamente, nos três turnos que funcionamos na instituição. É uma preocupação dos servidores, dos pais de alunos, quanto a vulnerabilidade da segurança ao redor da instituição. A campanha é feita na internet e ela ganhou o seguinte slogan, volta às aulas, sem medo, eu apoio. É contra o funcionamento da cadeia. 3 mil alunos estudam aqui nos três turnos. Um documento já foi enviado à Secretaria de Administração Penitenciária, cobrando o fechamento do prédio. A gente vai falar agora de uma paixão chamada videogame. Hoje o Jornal em Tempo mostra a expansão desse mercado que fatura bilhões de dólares no mundo inteiro. Antes os jogos atraíam apenas as crianças, mas olha, tem adulto que conta histórias de vida por meio dos games. Eles invadiram o mercado e ganharam a preferência de crianças e de muitos adultos. Os games estão em ascensão no mundo e só este ano geraram um faturamento de mais de 99 bilhões de dólares. A China é o maior consumidor de games e o Brasil está em 11º nesta lista. Os investimentos neste mercado são altos e nas lojas os lançamentos chamam a atenção. A gente percebe que esse cliente, esse consumidor de games, ele acaba querendo não só isso, ele expande esse mundo dele. A gente procura sempre estar antenado para ter todo esse tipo de novidade em nossas lojas. Os aparelhos custam entre 2 mil e 4 mil reais e os jogos chegam a mais de 200 reais cada. O Xbox e o PS4 são os mais procurados. Aqui encontramos um fanático por videogames e pela camisa já dá para saber o tipo de jogo que ele mais gosta. Para mim, como pode demonstrar que eu sou apaixonado por futebol, o PS é um jogo muito bom e é um jogo que eu sou apaixonado, futebol. A tecnologia atrai. Esse acessório que parece um capacete, por exemplo, permite ao jogador entrar no game como se fosse um personagem do jogo, vivendo todas as emoções. E o mundo dos games vai muito além dos aparelhos e dos jogos. Os apaixonados por esse hobby também são atraídos por itens para lá de divertidos. Bonecos, travesseiros, camisetas, canecas, tem de tudo um pouco. E na casa deste colecionador de games encontramos uma estante cheinha de personagens tradicionais desse mundo virtual. Em Manaus, são muitos os colecionadores. Encontramos um deles na Zona Leste. Delay, 36 anos de idade. A 30 é adepto do videogame. Ele tem diversos aparelhos portáteis, um de cada versão. Mais de 700 jogos. Alguns de edições lendárias, que chegam a custar 3 mil reais cada. Com direito a embalagem especial e acessórios. A paixão começou aos 6 anos de idade. E cada game tem uma história na vida dele. No meu primeiro jogo, eu juntava um real que a minha mãe me dava para merendar todo dia. Quando eu inteirei 169 reais, eu comprei o jogo na loja. Então, tipo assim, esse eu nunca vou me desfazer. E tem outros assim que foram em épocas tristes, né? Eu tenho um jogo que eu comprei que foi quando a minha mãe faleceu. Então, eu tenho esse jogo também. Quando pergunto o que os videogames representam para ele... Para mim, tudo é videogame. Tudo que é lazer, eu considero videogame, assim. Eu não faço outra coisa. Eu não bebo, eu não sou de sair à noite. Então, assim, o meu lazer é jogar videogame. Nós ficamos por aqui, mas não esqueça. O Jornal em Tempo também é transmitido pelo Facebook. Basta entrar na página do Em Tempo, essa que aparece agora no seu vídeo e acessar. Você também pode acompanhar pelo Portal em Tempo e pelo YouTube. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, às 18h15. Espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho